Você conhece a lenda do Galo de Barcelos? Hoje você vai conhecer! Eu sou Guilherme Guti e esse é o canal Guilherme na Europa. Estamos sentados aqui ao pé desse cruzeiro. O que ele representa? Aqui antigamente havia uma forca. E por que surge a lenda do Galo de Barcelos? Havia um peregrino que estava no caminho de Santiago de Compostela e ele teria se hospedado lá numa hospedaria e que a dona teria ficado encantada com ele, ele não quis nada com ela e ela por vingança teria colocado uma prataria na bolsa dele e ele foi descoberto e acusado de ser ladrão e a pena era a morte pela forca. Foi levado à presença do juiz, condenado a ser enforcado e teria dito o seguinte, o juiz estava lá almoçando e tinha muita comida e tinha um galo assado e ele teria dito que provaria a inocência dele e que aquele galo iria cantar. Todo mundo riu da história e ele foi se dirigindo, sendo levado para a forca e lá pelas tantas o galo cantou. O padre, o juiz saiu imediatamente em direção a ele e lá estava Santiago de Compostela sustentando o acusado e que foi salvo pela devoção a Santiago e pelo galo. Então aqui esse monumento, que é do século XIV, no local onde havia a forca está sendo representado, é um monumento românico em que está aqui Santiago, o acusado e lá em cima o galo. Essa é a lenda do famoso galo de Barcelos. Esse é o passo do Conde de Barcelos. Esse castelo foi construído entre os anos 1406 e 1412, ou seja, início do século XV. O oitavo Conde de Barcelos, Afonso, que foi quem manda construir o passo, ele tem uma história muito interessante. Ele era filho bastardo de Dom João I. Dom João I, mestre de Avis, é o primeiro rei da segunda dinastia, da dinastia de Avis. E ele era filho bastardo e a mãe, inclusive, era judia. E ele vai ter esse título de Conde de Barcelos, vai construir aqui esse local como residência. É um castelo espetacular, importantíssimo. O Conde de Barcelos tem uma importância muito grande dentro da história portuguesa. Eles, lá adiante, vão unificar o título com o Condado de Barcelos e o Ducado de Bragança. Ou seja, esse Conde de Barcelos, o Afonso, ele é um ascendente da futura Quarta Dinastia, da Dinastia de Bragança. E é um local, aqui em Barcelos, que vale a pena você conhecer. Temos aqui o passo, já vimos ali a história do galo de Barcelos. E é muito legal, muito interessante a visita aqui a esse passo do Conde de Barcelos. Tchau. 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 Tchau.